Bom, então eu havia me comprometido com você a comentar o que aconteceu com o preço do Bitcoin e qual que era a perspectiva do mercado financeiro após a taxa de juros do Federal Reserve ser divulgada. Então, já abrindo aqui o gráfico, na Binance, sem enrolação, a gente tinha a seguinte expectativa, com uma divulgação de aumento de 0,25%, a gente teria aí um ponto positivo. O mercado iria interpretar isso daí de forma positiva, o que significa que o aumento da taxa de juros estava para atingir um topo e possivelmente começar a recuar ou no mínimo ficar estável durante essa faixa durante um longo tempo. E se a gente visse um aumento de 0,5%, o mercado interpretaria isso daí como algo negativo, tendo em vista que o Federal Reserve não está vendo bons tempos, uma luz no fim do túnel. Isso indicaria uma agressividade e uma impossibilidade de um topo, porque quando a gente chega no topo, a gente tem a correção. Ao mesmo tempo, o Bitcoin, ele fez essa figura aqui de cunha de alta, que é o quê? A gente tem a linha de tendência de baixa, que é o quê? É uma linha que a gente vai traçando todos os topos que tem aqui e ela vai indo para baixo. Então, a gente pode traçar uma linha de tendência de baixa, tanto considerando os topos, quanto considerando os fundos. E quando as duas estão apontando para baixo, não pode ser uma reta e uma para baixo, ou uma para baixo e a outra para cima. A gente tem que ser as duas apontando para baixo. Em determinado momento, elas se encontram. A gente divide isso daqui em fase 1, fase 2 e fase 3. Fase 1, fase 2 e fase 3. E o preço vai oscilando dentro disso aqui. Muito provavelmente, ele rompe na fase 3 e xablau. A gente tem aí uma alta. E tudo aconteceu ao mesmo tempo, pessoal. Olha, a gente viu o rompimento aqui acontecendo bem no limite do início da fase 3. E para ser uma alta consistente, como eu digo para vocês, o ideal é que a gente tivesse feito isso. Bateu aqui embaixo e volta a subir. Ele não fez. Porém, em conjunto com uma alta demanda, uma alta entrada, aliás, de investidores institucionais, ou seja, empresários, no mercado das criptomoedas. Junto com o rompimento dessa figura e agora, o aumento brando da taxa de juros do Federal Reserve. A gente vê ativos de alta volatilidade, como por exemplo, o Bitcoin, tendo aí um ponto favorável. Então, a gente pode até ver uma correção, mas eu já consigo ver aí uma reversão e consigo ver o mercado de uma forma um pouco mais positiva. Claro que ainda vão ter outras coisas para rolar no meio desse caminho, mas, tecnicamente, o Bitcoin reagiu de uma forma positiva. Isso daí foi divulgado ontem, tá? Então, a gente tem... Olha só. Se a gente for somar o fundo até o topo, foi 6% de alta. 6% de alta. Claro que essa alta toda não foi oriunda só desse negócio do Federal Reserve, mas, ainda assim, tem lá a sua influência. Então, o Bitcoin segue bem. A situação, até o momento, foi favorável. Ele está acima das médias que a gente utiliza. Daqui não é o meu setup, que eu estou usando nesse momento, enfim. Mas, a situação para o Bitcoin, nesse momento, está favorável. Eu já reiniciei compra em Bitcoin, Avalanche e BNB, tá? Falta aí para o meu portfólio recomprar Ethereum e a da Cardano. E, claro, reiniciar as outras carteiras. Então, eu não estou entrando com a minha mão cheia, com a minha mão pesada, mas eu já reiniciei umas compras. Vamos ver o que vai dar de aqui em diante. E você, o que acha a respeito do assunto? Deixa aí nos comentários.